Olha, a Polícia Civil realiza hoje uma operação em todo o Brasil para cumprir mandados de busca e apreensão. Na região de Rio Preto, mais de 20 pessoas já foram presas. Melissa Alcântara ao vivo tem os detalhes pra gente. Melissa, bom dia pra você. Até quando vai essa operação? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, já conto com as informações da Polícia Civil. Essa operação começou ontem e termina no final da tarde de hoje. Até agora, 23 pessoas foram presas e dois menores apreendidos. Estas pessoas são de Rio Preto e de outras seis cidades da área de cobertura do Dinter 5. Além das prisões, armas também foram apreendidas durante essa operação. E a Operação Midas é uma força-tarefa da Polícia Civil para dar cumprimento a mandados criminais de busca e apreensão. E hoje, às quatro e meia da tarde, foi agendada uma entrevista coletiva para dar aí o balanço desta operação. Outras informações você acompanha no nosso portal de notícias, sbtinterior.com, Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações. Ao longo de todo o dia, nosso portal está atualizando as informações pra você. E agora, nosso portal está atualizando as informações.